Você já pensou em ter um negócio que pudesse te dar lucros maiores que 200% em um único trabalho? Sem patrão e dependendo exclusivamente de você? O que eu vou te mostrar nesse pequeno vídeo pode fazer você conquistar tudo isso de uma maneira muito simples. Basta você colocar em prática tudo o que vamos te ensinar e rapidamente você estará faturando alto nesse mercado que é novidade no Brasil. Mas antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Meu nome é Jéssica, eu e meu esposo Alexandre Soete juntos criamos o curso de porcelanato líquido e mesas resinadas, que já formou milhares de profissionais de sucesso nesse mercado. E trouxemos mais uma novidade, lançamos o primeiro curso online de porcelanato líquido em paredes do Brasil, onde você aprende a transformar paredes simples e comuns em verdadeiras obras de arte como essas. Música 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 Em nosso curso de porcelanato líquido em parede, você aprende um passo a passo em videoaulas gravadas diretamente em obras, desde a preparação da parede até a aplicação do acabamento final. A resina epóxi, ou popularmente conhecida por porcelanato líquido, é um produto inovador e com acabamento elegante e sofisticado, capaz de transformar qualquer ambiente simples em ambientes luxuosos. Seu acabamento tem um aspecto vitrificado, de alto brilho, permitindo aplicações personalizadas com imagens em 3D. E o melhor de tudo, é possível fazer várias aplicações no mesmo dia, num mercado em expansão e com baixíssima concorrência. Hoje nos tornamos referência no mercado do porcelanato líquido, tanto como aplicadores, como em nossos cursos ligados à resina epóxi, onde já formamos mais de 8.976 alunos em nossos cursos nesse segmento. Recentemente, fomos nomeados a receber o Certificado Internacional do Padrão de Qualidade por nossos produtos e serviços prestados. O prêmio conferido reconhece o trabalho e qualidade de nossa empresa, sinônimo de compromisso público à posição destacada que galgamos em nossas atividades, resultado de competência ao longo dos anos. A nossa missão é transferir o conhecimento que dominamos e transformar pessoas comuns em profissionais qualificados no setor. Oferecer a nossos alunos e clientes sempre o que há de melhor e mais inovador, nesse setor tão promissor, para que estejam cada vez mais preparados e prontos para ingressar nessa profissão. Com isso, trouxemos mais essa novidade para o mercado, onde somos a primeira empresa a lançar no mercado um curso online completo de porcelanato líquido em parede. Agora confira o que alguns de nossos alunos falam sobre nossa empresa. Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Rafael, tenho 25 anos e hoje eu estou aqui para falar um pouco do curso JA3B, um curso de porcelanato líquido, no qual eu vi a propaganda no Facebook e fiquei muito interessado, porque vi que é uma área bem abrangente, uma área que está precisando de profissionais e eu falei assim, cara, deixa eu ver se esse negócio é bom mesmo, hoje eu estou desempregado e a crise que o nosso país está passando, então eu resolvi dar uma chance para o pessoal da equipe do JA3B, do curso online e também resolvi dar uma chance até para mim mesmo, uma oportunidade de poder mudar de vida. Eu dou graças a Deus que já estou pegando as aulas, já estou aplicando algumas coisas, alguns testes, né? Então a minha casa mesmo está servindo de cobaia, mas assim, e com isso eu já consegui garantir alguns trabalhos, alguns serviços já em poucos dias. Não tenho nem 30 dias ainda de curso, né? Quando eu completar os 30 dias vou receber o certificado, o diploma de conclusão do curso, mas assim, eu estou muito feliz mesmo e eu queria compartilhar com vocês aí essa conquista, né? Então, para você aí que está precisando de uma renda extra, uma oportunidade de trabalho, você que pretende ter o seu negócio próprio, pode fazer o curso da JA3B, que é muito bom e está precisando de pessoas, né? Para trabalhar nessa área, tem muita procura, porém tem poucos profissionais qualificados. E eu quero agradecer a JA3B pelo curso, pelo suporte, né? Que é o suporte online. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Nivaldo, eu sou engenheiro civil, sou engenheiro civil no trabalho. E há uns três anos atrás eu fiz o curso de porcelanato líquido presencial. Mas eu saí do curso ainda com muitas dúvidas, muitas incertezas, sabe? Não tive muita orientação. E no começo do ano, eu acabei dando uma rodada pelo Facebook, estava resolvendo os problemas lá na rede, e acabei tendo a surpresa de encontrar a JA. Assisti o vídeo de introdução deles, vi os valores, falei, ah, vou comprar para ver o que acontece. Acabei adquirindo e logo de cara, quando vou mandar o meu Hotmail, eu acabei tendo um problema. Falei, pô, quebrei a cara. Mais uma enganação. Muito pelo contrário. Entrei em contato com o suporte técnico, fui atendido pela Jéssica. Imediatamente, em menos de dez minutos, ela resolveu o meu problema de acesso às aulas. Aí eu fui assistindo às aulas, um curso muito, muito bem didático, muito bem explicado, onde me deu confiança para continuar a querer exercer essa profissão. Resumindo, peguei um serviço, fui fazer o serviço, e como todo primeiro trabalho, sempre dá um probleminha. Eu fiz um 3D adesivado, onde apareceu uns vulcãos na resina. Cara, eu fiquei apavorado. Falei, que merda que eu vou fazer agora? Falei, o que eu vou resolver? Como que eu vou resolver isso agora, né? Como que eu consigo resolver esse problema? Liguei para o suporte, atendeu uma outra moça, que automaticamente me transferiu para o Alexandre. O Alexandre conversou comigo, no privado, me deu toda a orientação e falou, Nivaldo, o dia que você vai fazer essa aplicação, faz uma ligação para mim, online, que a gente vai resolver isso junto, ao vivo. Mas a explicação dele foi tão, sabe, convincente, que como eu sei que você tem muitos alunos e muitas coisas para resolver, eu fui para a aplicação sozinho e fiz exatamente o que ele me falou. Você não acredita, pessoal. Foi uma surpresa agradável. Ficou perfeito, tá? Seguindo as instruções, passo a passo que ele me falou. Então, se você, né, que está em dúvida de querer começar um novo negócio, vem para a JTA. Acesse o curso, vocês vão amar. Porque são o pessoal de uma equipe totalmente profissional, um curso totalmente didático, onde você tira todas as suas dúvidas a qualquer momento. Estou aqui com a Alexandre, fiz o curso online. Eu pensava que não ia dar certo, né? Mas está dando muito certo. No curso dá para a gente aprender sim, né? O suporte técnico deles também é maravilhoso. Inclusive, hoje eu estou com a Alexandre, né? Que está me dando suporte para me fazer o piso do porcelanato líquido na minha casa, né? Eu estou aqui na empresa, na ResiQuali, né? Para mim, vim comprar os produtos para aplicar na minha casa. Adorei o curso. E vem com a gente fazer o curso que vale muito a pena sim, gente. Obrigado, Alexandre, por tudo, né? Só tenho que agradecer a empresa e que cresce mais e mais e mais para ensinar mais para a gente que precisa aprender cada dia mais, né? Bom, agora você deve estar se perguntando, Curso online não seria melhor um presencial? E eu respondo a sua pergunta. Em um curso presencial, você assiste as aulas por um ou dois dias, pagando de mil a dois mil reais e depois vai embora. Muitas vezes, nem tem suporte técnico. Em nosso curso online, você irá assistir suas aulas gravadas em obras reais, com todos os problemas que uma obra real possa ter, com a possibilidade de assistir as aulas por quantas vezes você quiser, em qualquer lugar e em qualquer dispositivo, no seu celular, tablet ou computador. Sem falar ainda no suporte técnico diretamente com o professor Alexandre, por ligação ou WhatsApp, sempre que você precisar. E agora você deve estar se perguntando, quanto custa esse curso afinal? Bom, conversando com nossa equipe, chegamos à conclusão de que, se o nosso objetivo é transformar vidas e ajudar pessoas, deveríamos praticar um valor diferenciado em nossos cursos. Por isso, contratamos uma empresa especializada para nos dizer por qual valor deveríamos vender nosso curso online. E chegamos à conclusão de que o valor seria de 397 reais. Mas calma, não vamos cobrar esse valor de você. Eu posso te garantir que o valor não vai ser um impedimento para você mudar de vida. Garantindo sua vaga ainda hoje, você levará alguns bônus exclusivos. Um curso de quadros resinados, que custa 147 reais. Hoje, você leva de graça. Uma lista com os principais fornecedores de resina do Brasil, que custa 197 reais. Hoje, você não paga nada. Suporte técnico via WhatsApp, exclusivo com o professor Alexandre. Esse não tem valor mensurável. Só de bônus, são mais de 300 reais. Mais o suporte técnico com o professor Alexandre, que é algo que tem um valor incalculável. Além disso tudo, você terá risco zero. Isso mesmo, confiamos tanto no nosso produto, que assumimos todo o risco. Se você fizer o curso durante 7 dias e achar que não é para você, basta nos mandar um e-mail que te devolveremos 100% do seu dinheiro. Sem perguntas, simples assim. Agora, deixa eu recapitular para você. Somando todos os bônus no valor de 344 reais, mais 397 do valor do curso, chegamos a um valor de 741 reais, mais o suporte técnico que não tem valor mensurável. Você não vai investir nem a metade de 741 para ter nosso curso. Você vai investir hoje o valor de apenas 97 reais à vista, ou em até 10 vezes de 11 reais e 8 centavos no cartão de crédito. São menos de 50 centavos por dia. Se você assistiu esse vídeo até aqui, é porque você realmente está disposto a mudar de vida, e tem todo o nosso apoio e experiência para te ajudar. Assim como a nossa vida mudou, a sua também pode mudar. Basta ter uma atitude diferente. Aproveite essa oportunidade única e venha fazer parte da nossa família. Nós o ajudaremos nessa transformação, pois você não estará sozinho. Clique no botão aí abaixo do vídeo e garanta sua vaga na próxima turma e aproveite todo esse conhecimento. Agora deixa eu te falar uma coisa. É importante garantir sua vaga ainda hoje, porque eu não sei até quando vamos conseguir segurar esse valor. Ele pode subir a qualquer momento, até porque as vagas são limitadas, para que possamos manter nossa qualidade no suporte aos nossos alunos, e estão sendo preenchidas muito rápidas. Se você não quer perder essa oportunidade única, clique no botão abaixo e garanta já a sua vaga. Te vejo lá dentro do nosso curso de porcelanato líquido em parede 3D.